No próximo episódio de Clube 57 Estamos perdidos Em 1957, sem o plano Vamos pensar juntos Tenho certeza que podemos pensar em outra opção Pra trazer a Amélia de conta Se lembra da receita do marangonho? Bom, se a Amélia não sair do loop Ela nunca vai se casar com seu avô Sua mãe nunca nasce e vocês também não O quê? Clube 57, novos episódios Hoje, nove e meia da noite Clube 57, novos episódios